Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikana, para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam com a nossa sessão terror Outlast 2, pancada mesmo hein galera, então vamos embora, let's go! Então é isso aí Estamos escutando umas vozes por aqui, acabamos de fugir da morte E agora para onde ir? Para fora né, fazer o que Sei que tem alguém conversando de fora Me seguindo, eu sei que tem muita gente me seguindo Mas até agora, ninguém teve por ali no cara não, só a morte mesmo, que deu uma carreira Opa, opa lá ó Nossa senhora, o tamanho do facão do homem Deu hein O negócio é stealth galera, é stealth até mandar parar, só escondendo no meio dos capim, debaixo da cama Dentro de um tambor E usar o microfone da câmera para saber onde os cara tá né, andar só no escuro Bateria mais viciada do que o carai, toda hora acaba Opa, ali ó, safadinha ali ó A gente tem que ir lá naquela cruz, olha lá. Vai embora, capiroto, vai embora, vai embora. Acabou de sair um capiroto aqui de dentro, olha. Oh, papai, Jesus, Cristine, me ajuda. O bom que ele deixou uma bateria aqui pra nós, né? Parece que passou. Tô em cima da cama já. O que é isso? fez um barulho que a gente tinha meio visto mas parece que não viu vai embora, vai embora, é agora, é agora, é agora oh meu deus, não fiz uma régua linda, deixa eu passar rapaz a gente não sabe o que vai acontecer, tem que ficar a sua moitada, oh canseiro que agonia bom, o cara me percebeu ah não, cuidado de brincadeira perna para quem tem, perna para quem tem me olha para trás, corre rapaz que que é isso sai para lá o avião virou depois eu leio, eu vou ficar aqui não vambora, vambora ah, trancado né eu gosto que esse cara vier aqui, estou lascado opa um buraco aqui o cara tem um alto falante para falar com os outros vai ficar a roça inteirinha, está escutando ai não é, olha ali nossa senhora, é a mulher dele virou uma égua já está ali dentro, está tudo ali dentro ah, mas se tivesse um AK-40 tantos aqui, você ia ver que? agonia vi acima sim aviquem ị Vou tomar banho na soda Fique com vocês aí O que é isso? Que lugar estranho do caralho É agoniante Primeiro brinquedão Parece que está tudo bem preso Parece, vai saber Eu acho Está enjaulada Credo Que gosto, meu filho Opa Opa Mas ela não estava grávida Como que a criança dela escolhida O Cristo O inimigo Espera em sua morte Será que está sonhando? O que é que está sonhando? O que é que está com a barriga seca? O que é que está sonhando? 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 O اب é que está sonhando? O papa, papa Ok, rapaz Tá livre Vou com a bateria Dei buoni Valeu galera Então é isso aí Toda a paz pra vocês Meu muitíssimo obrigado Não se esqueça do seu like maroto De compartilhar o vídeo com a galera aí Um abraço do Oikens Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau